Não perca na TV Belas O grande objetivo é pôr as senhoras, funcionárias de várias empresas, entidades públicas e privadas a praticar desporto, neste caso em concreto o futsal. Foi disputada a primeira jornada, sente que aquilo que vocês traçaram está a começar a ser já concretizado? Sentimos sim, sentimos, primeiramente tivemos aqui uma adesão em massa das seis equipas que confirmaram a participação para além destas equipas já tivemos outras interessadas a nos sinalizarem que gostariam de participar portanto o primeiro objetivo que é juntar a família do futsal corporativo feminino está cumprido assim. Como é que olha para a questão do desporto feminino? Bem, o desporto feminino precisa de ser resgatado. Temos algumas modalidades que têm o benefício, têm investimento de facto, mas o futsal não é uma delas e precisamos de resgatar o desporto feminino. O público esteve também presente aqui no pavilhão principal da Cidadela Desportiva mesmo sendo domingo, um período em que normalmente as pessoas vão à igreja para a organização. Qual é o sentido, qual é o significado, qual é a ideia que isto dá? Bom, antes de mais uma grande honra porque nós sabemos que domingo é um dia normalmente reservado para ir à casa do Senhor e o facto de as pessoas estarem aqui sinaliza também a importância que dão à nossa atividade. Obviamente que foi o único dia, em princípio, que nós marcamos ao domingo porque respeitamos que é mesmo dia de ir à igreja ao domingo. Então o facto de terem largado os seus afazeres para estarem conosco ascensivamente 5, 6 horas é muito nos honra e muito agradecemos. Qual é a palavra, qual é o apelo, qual é a mensagem que quer deixar para as empresas? União, união, muita união. Nós aqui falamos que o lema deste torneio, para além de ser elas também jogam, é também adversárias dentro do campo e parceiras fora dele. Porque nós sabemos que só com união é que todos nós conseguimos cumprir o propósito, não só do futsal, mas também do país. Depois vem a segunda jornada, já na próxima semana. Quais são as ideias que a organização tem? A organização vai continuar a televisionar este torneio? Sim, é a nossa pretensão porque só através da transmissão televisiva e, claro, transmissão com qualidade, é que nós conseguimos passar a nossa mensagem e vender realmente aquilo que é o futsal feminino corporativo. Então contamos sim em continuar a ter transmissão televisiva. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.